Eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus Corações lavados pela graça Esse é o tema Corações lavados pela graça Você sabia que a graça de Deus atua na nossa mente Coração aqui é a mente, tá? Ela atua nos nossos corações Nas nossas mentes Com o poder, sabe? De limpar, de purificar, de restaurar Esse é o processo da graça de Deus na nossa vida Nós estávamos presos nos nossos pensamentos religiosos Limitados, direcionados por homens E a nossa mente, o nosso coração estava sujo Corrompido Por quê? Porque não tínhamos uma segurança em Deus Não tínhamos uma convicção no Evangelho Nós não tínhamos, sabe? Uma estrutura direcionada pelo Espírito Nós éramos levados pelas falácias Pelas crendices, sabe? Pela altivez do nosso próprio coração Pela nossa própria mente Pelo sofismo na nossa própria mente Nosso próprio coração Por quê? Porque nós confiávamos Nas nossas obras meritórias A nossa confiança, a nossa segurança Com relação a Deus Não estava em quem Deus é Mas aquilo que eu e você fazíamos para agradar a Deus Que Deus é Deus, nós sabíamos Que Deus é Senhor, nós sabíamos Só que a gente acreditava, sabe? No nosso eu Então se eu realizasse um jejum perfeito Se eu realizasse uma busca no monte Se eu realizasse uma devolução dos dízimos e das ofertas Se eu participasse fielmente Dedicadamente, sabe? De tudo aquilo que o sistema religioso impunha como verdade de Deus Então eu estava seguro diante de Deus Nós estávamos como aquele fariseu Que foi orar no templo Juntamente com o publicano pecador E aquele fariseu estava confiando nas suas obras religiosas Assim estávamos nós no sistema religioso Não, eu sou de Deus porque eu estou indo para a igreja Eu sou de Deus porque eu sou dizimista fiel ofertante Eu sou de Deus porque eu não bebo Porque eu não fungo Porque eu não xingo Porque isso Então a gente começava a argumentar Ser de Deus Porque a gente não fazia e não praticava essas coisas Não estou dizendo com isso que é correto praticar essas coisas Isso são obras da carne que de fato não agrada a Deus Mas isso não define o ser de Deus Porque tem pessoas que andam nessas obras carnais Que são filhos de Deus Embora estejam vivendo na sua desobediência carnal Nas suas inclinações e paixões carnais Que como eu falei De fato não agrada também a Deus Mas ser de Deus está além De uma prática religiosa E aquele fariseu Ele declarou Ele batia no Sabe Ele Ele Embradava Melhor dizendo para todos ouvirem Eu sou dizimista fiel Eu jejuo duas vezes na semana Ele disse que dava dízimo de tudo que ele possuía Então ele era um Dizimista fiel Ofertante Praticante ali Da sua crença religiosa Eu não sou como esse pobre Esse miserável Pecador Eu não sou como os demais homens Olha Soberba né Então a nossa mente estava suja com isso Nossa mente estava Sabe Poluída Por essas informações Onde nos deixava Prepotentes Prejuçosos Orgulhosos Até que um dia a graça chegou E começou a limpar a nossa mente E a gente passou a enxergar Não como uma condição de pecador Miserável Pobre Cego Mas como uma condição de que Sempre foi Deus E sempre foi a sua graça Porque nunca dependeu de nós Nunca dependeu das nossas obras Então é motivo de gratidão De louvor ao Criador Ao Eterno Porque somos quem somos Possua graça E a graça não te deixa Orgulhoso Prepotente Nos gloriamos em Cristo Se alguém vai se gloriar Glori-se no Senhor Mas não é se gloriar em si Ou gloriar-se Na sua pessoa É gloriar-se Gloriar no que Cristo fez Naquilo que o Evangelho Representa e manifesta Revela Nos nossos corações De fato o Evangelho Ele veio purificando Essa mente Tirando as más informações Foi o que nós aprendemos No sistema Você tem que lutar Para não perder a salvação Logo você subentendia E você lutou Para alcançar Então você não podia vacilar Para perder Então o Evangelho Veio E mostrou Que a gente não Nós não somos salvos Porque eu lutei Para conquistar a salvação Nós somos salvos Porque somos filhos Somos filhos Eleitos E abençoados do Pai Logo você não vai perder Deixar de ser filho Agora você deve andar Como um filho Aí é diferente Um filho obediente Paulo fala em Efésios capítulo 5 Versículo 1 Ser depois imitadores de Deus Como filhos amados E andar em amor Como Cristo vos amou E se entregou a si mesmo Em aroma suave E agradável ao Pai Então o filho Ele é ministrado Pelo Pai Direcionado pelo Espírito Que é santo E vai Conduzindo ele Na obra perfeita Do Pai Obra esta Que o Pai já preparou De antemão Para que andássemos Nela Filho Ele entende Que ele foi eleito Chamado Antes da fundação Do mundo Porque ele sempre Esteve no coração Do Pai Na mente do Pai Para que? Para que fôssemos Santos E irrepreensíveis Diante dele Em amor O amor sempre Está envolvido Como não Exaltar O amor do eterno O amor ágape O amor de Deus Em nossas vidas Então se o amor de Deus É um amor ágape Ele nos amou primeiro Como disse o apóstolo João Paulo disse O amor de Deus Nos constrange Paulo disse que o amor de Deus É o vínculo da perfeição Texto de João 3,16 Diz que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu Cristo Paulo fala também Os romanos Capítulo 5 Versículo 8 Que Deus dá prova Do seu amor Em que Cristo Morreu Por nós Entendemos que Estava falando Daqueles que estavam Debaixo Daquele contexto Bíblico ali Do primeiro pacto Mas sempre o amor De Deus O amor de Deus O amor de Deus Deus é amor O amor O amor Quer dizer Isso manifesta graça O favor imerecido aos homens Então essa palavra Limpou a nossa mente Como a água Ela purificou Sabe Ela Fez de fato Uma Uma renovação No nosso entendimento E essa é a nossa condição Hoje Diante da graça de Deus Nós estamos limpos Por esta palavra Olha lá Hebreus capítulo 10 Versículo 22 Diz assim Cheguemos-nos Com verdadeiro coração O coração aqui é a mente Em ter a certeza De fé Tendo os corações Purificados Da má consciência E o corpo lavado Com água limpa Estamos lavados Certa feita Jesus Colocou ali A toalha Singiu-se Com a toalha E começou a lavar Os pés dos apóstolos Pedro recusou E ele disse Se eu não te lavar Você não tem parte comigo Se a graça de Deus Não te lavar Você não tem parte Com essa salvação No sentido de conhecê-la Se a graça de Deus Não te lavar Não lavar o teu coração Você não tem parte Com o Cristo ressuscitado No sentido de entender De que a obra Já foi consumada Se a graça de Deus Não te lavar Completamente Você não tem parte Nesta palavra A entender Que o Senhor Com o único sacrifício Ele aperfeiçoou Para sempre O seu povo Se Deus não te lavar Mediante esta graça Com esta palavra Que purifica a tua mente Você nunca entenderá Que nunca dependeu Dos seus atos proféticos Do teu jejum Da tua campanha Da sua busca no monte Para ter comunhão com Deus Se a água da palavra Não te lavar Você nunca vai entender Que o que te faz Ter comunhão com Deus É o espírito E não um pedaço De pão Que o religioso Come Na chamada igreja Com um copo de suco Então abençoados Só a palavra da graça Ela tem esse poder Regenerador Purificador Para limpar de fato Os nossos corações As nossas mentes E nos apresentar Totalmente perfeitos E quando Jesus Estava lavando Os pés dos apóstolos Pedro disse Não, o Senhor Não vai me lavar Jesus disse Se eu não te lavar Tu não tem parte comigo Aí Pedro disse Então me lava Por completo Ele disse Calma Pedro Só os pés Porque o resto do corpo Já está lavado E João 15, 13 Ele disse Vós já está lavado Os limpos Pela palavra Que eu vos tenho falado Então nós estamos limpos Pela palavra Que o Pai Tem ministrado Nos nossos corações A saber A palavra da graça de Deus E quando você se encontra limpo Você se encontra perfeito Olha o que diz Colossenses Capítulo 2 Versículo 10 E estáis perfeitos nele Que é a cabeça É a cabeça de todo principado E potestade Por quê? Porque você se encontra limpo nele Então uma vez que você está limpo Você está perfeito Nós estamos Como igreja Como corpo do eterno Como corpo de Cristo Nós estamos perfeitos Olha o que diz Efésios Capítulo 5 Versículo 26 e 27 Para santificar Purificando-a com a lavagem Da água Pela palavra Viu aí? Ah, irmão Elson Mas eu pensei Que eu estava purificado Com a lavagem da água Do batismo Porque o meu pastor Me ensinou Que quando eu era batizado O velho homem Ficava lá na água E subia o novo homem Conversa do pastor A Bíblia não fala isso O velho homem Foi sepultado Com Cristo na cruz Na morte De Cristo No batismo Em Cristo na cruz Não tem nada a ver Com a água Que era um ato simbólico Que pertencia No cumprimento Da lei Por meio de João Batista E os apóstolos Continuaram a batizar Jesus, né? O maior exemplo A ser seguido Ele mandou os discípulos Batizar Algumas pessoas Pensam, né? Jesus mandou Todo mundo batizar Até hoje Os pastores batizaram Não, Jesus mandou Os seus ouvintes ali Os discípulos batizarem Mas João 4, 2 Diz que Jesus Não batizava ninguém Então o próprio Jesus Não batizou ninguém Nas águas Até porque Atos 1, 5 Jesus disse Vocês foram batizados Por água Mas em breve Vocês serão batizados Com o Espírito Santo Então O batismo nas águas De fato Era um batismo transitório João capítulo 1 Versículo 31 ao 33 O próprio João Batista Declara Que o batismo nas águas Só tinha Um sentido Ou só tinha Um objetivo Apresentar Jesus a Israel Por isso Vim eu batizando Com água Para que ele fosse manifestado A Israel Apresentado A Israel Então Era um batismo De fato Transitório Então a graça de Deus Ela nos limpa disso Hoje quem ouve a palavra Quem crê na palavra Da graça Sabe que Se você foi batizado No sistema Ou não Não importa Tem gente que se orgulha Ah eu fui batizado Três vezes Uau Então o primeiro não serviu O segundo também não serviu Aí o terceiro serviu Claro irmão Porque foi profético Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Então tem que ser Três batismos Outro se orgulha Ah eu fui batizado Lá no Rio Jordão Onde Jesus de Nazaré Foi batizado Que legal Mas não serve pra nada Quanto a vida espiritual Não serve pra nada Só pra você Se tornar um orgulhoso Mesmo Vaidoso Mas não serve pra nada Tá bom Então abençoados É isso A palavra da graça de Deus Ela tem que ser poder Atuante nas nossas mentes Para nos limpar Então Para santificar Purificando-a Com a lavagem da água Pela palavra 27 Efésios 5 27 Para apresentar A si mesmo Igreja Gloriosa Sem mácula Nem ruga Nem coisa semelhante Mas santa E irrepreensível Então Cristo Pela palavra Ele lavou Esta igreja E está lavando A consciência do povo Mediante esta palavra Para que esta igreja Se apresente Diante dele Perfeita Imaculada Sem mancha Sem ruga Então A igreja Dos homens Dos líderes Dos pastores Estão em pecado Estão sujas Estão em maldição Estão em desobediência Mas a igreja De Deus Está perfeita Imaculada Sem ruga Sem mancha Coisa linda né irmão Então nós não somos igreja Nós estamos Desigrejados Fora Dessas chamadas igreja E nós estamos Engrejados Juntos Unidos Nesta que é a igreja De Cristo Perfeita Abençoada Com todas as sortes De bênçãos Amém Que vocês estejam Reinando em vida E em perfeita vitória E sempre mantendo Mediante a leitura A meditação Desta palavra Que é esta água Que conserva Que mantém a tua mente Pura Por isso que Paulo disse A sua consciência A sua consciência Dava testemunho Diante de Deus Então Isso é bom Abençoado Quando a nossa consciência Dá testemunho Diante da palavra Porque a própria palavra Ela vai nos julgando E quando essa palavra Vai nos julgando E essa palavra Ela tem um poder De separar juntas E medulas E ela é apta Para discernir Os pensamentos E as intenções Dos corações A própria palavra Vai nos dar o respaldo Vai nos dar paz Quando você de fato Está andando Alinhado com ela Não para ser salvo Mas porque você é um salvo Não para ser filho Porque você é um filho O evangelho Não é para você Se tornar um filho Escute bem isso aqui O evangelho Não é para você Se tornar um filho As pessoas pregam Aceitar Jesus Para se tornar filho de Deus Aceitar Jesus Ou receber a sua palavra Receber Cristo Na sua vida No sentido de Ter um compromisso Com o seu evangelho Com a sua palavra Viver em comunhão Não é para se tornar filho Mas é porque é filho Paulo falando aos Gálatas 4, 6 Ele disse Porque só os filhos Deus enviou Os vossos corações O espírito de seu filho Que clama Abba Pai Porque só os filhos Paulo fala aos romanos Capítulo 8 Versículo 15 E 16 Não recebeste o espírito De escravidão Para outra vez Estardes em medo Em temor Mas recebeste O espírito de adoção Pelo qual clamamos Abba Pai E o mesmo espírito Testifica no nosso espírito Que nós somos filhos de Deus Então o que testifica No teu espírito Que você é um filho de Deus É o espírito de Deus É o próprio espírito Que testifica Agora o que testifica Na mente corrompida Do religioso Que ele é um filho de Deus É as obras É ir à igreja A igreja tá Participar de campanha De projetos E isso é Que ele tem Como base Para se tornar um filho de Deus E não é Então Quando essa consciência Está pura Diante de Deus Nós somos quem somos Pela sua graça Isso mostra que você está limpo Né O sistema religioso tradicional Canta muito uma música Que diz assim Alvo mais que a neve Né Quem já ouviu isso Principalmente no dia da chamada Santa Ceia Onde você vai ali Ter comunhão com Deus Porque você passa o ano Todo mês todo Em alguns casos E não tem comunhão com Deus Mas no dia que você come o pão Aí o pastor começa a cantar Os levitas Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Quer dizer O sistema religioso Coloca na mente Do filho de Deus Que ele está Alvo mais que a neve Porque ele está Em comunhão com Deus Porque ali Ele dá um abraço O irmão Ele come aquele pedaço de pão Eu fui de lugar Que os pastores Mandavam dar Na boquinha do outro Você coloca O pão na boca Do irmão El O irmão El Coloca na sua boca Porque isso mostra Humildade Isso mostra diabo Jesus pegou O pedaço de pão E deu na boca Do diabo Judas E que comunhão é essa? Porque comunhão Não está em algo físico Palpável A comunhão está Na verdade Dos corações De uma mente Que foi lavada Pela palavra Da verdade Então Se eles Observassem Essas questões Eles iriam entender Que não é o fato Da pessoa estar Junto Falando de Deus Falando de Cristo Falando De igreja E comendo pão E dando dízimo E etc Que isso significa Que tem de fato Comunhão e comprometimento Com Deus É como a mensagem Que nós falávamos ontem O evangelho Fora da igreja E as chamadas igrejas Totalmente fora Do evangelho Que estão fora Desse contexto De viverem de fato A plenitude Desta graça Que iluminou Os nossos olhos E tem nos conduzido Em paz E em perfeita Vitória Que sejamos Que sejamos Sábios Tudo que é amável Tudo que é justo Se algum louvor Se alguma virtude Nisso pensais O Deus de paz Estará sempre Com vocês Está sempre Conosco Graça e paz Graça eterna E até o nosso próximo encontro Permitindo O Deus De toda graça